Hey guys, Teacher Greg here and welcome back to Teacher Greg Cast, sua aula de inglês diária. Naquele podcast onde eu compartilho algum áudio curto com algum insight ou ensinamento, algum aprendizado para aprimorar o seu inglês. Antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de perguntar se você já está inscrito em nosso curso 100% gratuito. Sim, 100% online, 100% gratuito, sem pegadinha. Lá nós analisamos textos, resumos de textos vindos da idiomas, ou seja, são textos de qualidade. Algo sobre desenvolvimento pessoal, ou finanças, ou carreira, ou business, enfim, algum conteúdo que vai agregar para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E você vai aprender inglês porque vamos ganhar muito vocabulário neste curso 100% gratuito. Então, se você ainda não se cadastrou, basta digitar lá idiomas.com.br Teacher Greg Cast e você vai se cadastrar e vai nos encontrar. Curso 100% gratuito. Nosso Today's Topic é algo que geralmente gera bastante dúvida. Quando que eu uso Simple Past and Present Perfect? Qual que é a diferença? Quando que eu uso cada um? Enfim, vamos trazer aqui uma diferença muito básica que você vai trazer, uou, vai clarear para vocês essa diferença entre Simple Past e Present Perfect e quanto que eu uso cada um. Nossa headline, Tesla Autopilot Crash Driver was playing video game. Hum, Tesla, já ouviram falar? Então vamos lá. Uma notícia sobre um pequeno acidente com um carro da Tesla, ok? Vem da BBC, nossa source de hoje, bbc.com.br news, ok? Flash News. Então vamos lá, como de costume, fazer a leitura três vezes em inglês. Depois fazemos a leitura na tradução, a interpretação e aí sim vamos entender Simple Past versus Present Perfect, ok? Primeira leitura em inglês. Tesla Autopilot Crash Driver was playing video game. An Apple employee who died after his Tesla car hit a concrete barrier was playing a video game at the time of the crash, investigators believe. The U.S. National Transportation Safety Board, NTSB, said the car had been driving semi-automanously using Tesla's Autopilot software. Tesla instructs drivers to keep their hands on the wheel in Autopilot mode, but the NTSB said more crashes were foreseeable if Tesla did not implement changes to its Autopilot system. The authority has published the results of a two-year investigation following the crash in March 2018. Primeira leitura então, um pouco mais conturbada, vamos à segunda leitura, creio que aí vocês vão pegar mais coisas, se é que já não entenderam tudo, né? Então vamos à segunda leitura em inglês. Tesla Autopilot Crash Driver was playing video games. An Apple employee who died after his Tesla car hit a concrete barrier was playing a video game at the time of the crash, investigators believe. The U.S. National Transportation Safety Board, NTSB, said the car had been driving semi-automanously using Tesla Autopilot software. Tesla instructs drivers to keep their hands on the wheel in Autopilot mode, but the NTSB said more crashes were foreseeable if Tesla did not implement changes to its Autopilot system. The authority has published the results of a two-year investigation following the crash in March 2018. Terceira leitura em inglês, creio que vocês já pegaram um grande contexto aqui do texto. Em seguida, vamos para a tradução. Tesla Autopilot Crash Driver was playing video games. An Apple employee who had died after his Tesla car hit a concrete barrier was playing a video game at the time of the crash, investigators believe. The U.S. National Transportation Safety Board, NTSB, said the car had been driving semi-automanously using Tesla Autopilot software. Tesla instructs drivers to keep their hands on the wheel in Autopilot mode, But the NTSB said more crashes were foreseeable if Tesla did not implement changes to its Autopilot system. The authority has published the results of a two-year investigation following the crash in March 2018. Agora vamos à tradução, depois interpretamos, e aí sim vamos à diferença entre Simple Past and Present Perfect. Tesla Autopilot Crash Driver was playing video games. O motorista do acidente, com o piloto automático da Tesla, estava jogando video games. Um funcionário da Apple, an Apple employee, who died after his Tesla car hit a concrete barrier, que morreu depois que seu carro da Tesla bateu numa barreira de concreto, was playing a video game. Estava jogando um video game. At the time of the crash, no momento do acidente, investigators believe. Acreditam os investigadores. The U.S. National Transportation Safety Board, NTSB, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, Said that the car had been driving semi-autonomously. Disse que o carro estava dirigindo semi-automaticamente. Using Tesla's Autopilot software. Usando o software de piloto automático da Tesla. Tesla instructs drivers to keep their hands on the wheel in Autopilot mode. A Tesla instrui os motoristas a manterem as mãos no volante, no modo piloto automático. But the NTSB said more crashes were foreseeable. Mas o NTSB, que é o Conselho de Segurança dos Transportes nos Estados Unidos, disse que mais colisões eram previsíveis. Se a Tesla não implementasse mudanças, se a Tesla não implementasse mudanças, to its autopilot system, no seu sistema de piloto automático. The authority has published, a autoridade publicou, the results of a two-year investigation, os resultados de uma investigação de dois anos, following the crash in March 2018, após o acidente em março de 2018. E o que aconteceu aqui? Isso aqui é uma reportagem que traz o resultado de uma investigação do Conselho Nacional de Segurança do Trânsito americano de um acidente que aconteceu com um carro da Tesla, que estava em piloto automático. O que aconteceu? O carro se chocou contra uma barreira de concreto. Como assim uma barreira de concreto? Não, ele não bateu no muro. Ele chocou-se contra uma barreira de concreto que dividia duas estradas. Ou seja, esse motorista não estava atento o suficiente, o piloto automático não identificou aquela divisão da estrada, porque era uma estrada que se dividia ali com uma barreira de concreto. E aí as investigações trazem que ele estava jogando videogame, então por isso não estava concentrado. E aí o que aconteceu? Foi que o carro que chocou veio a falecer. Então, casualmente, era um funcionário da Apple, certo? Que estava dirigindo o seu teste. Mas então fica a dica, né, gente? Porque por mais que inovações, né, no sentido de inovações de tecnologia para os nossos veículos estejam surgindo cada vez mais, fica a atenção, né? Porque se a Tesla instrui os seus motoristas a manter as mãos no volante, não é à toa. Então, se esse motorista realmente estava desatento, como a investigação provou, né, estava jogando videogame enquanto estava em piloto automático, ele assumiu o risco, né, de um possível acidente. Então vamos ficar atentos aí, porque assim como quando criaram os primeiros GPS para os nossos carros, houveram muitos acidentes, é natural que pilotos automáticos, né, esses temas de piloto automático, por mais avançados que sejam, também possam provocar acidentes aí até que sejam aperfeiçoados, vamos dizer assim. Então fiquem atentos. Se vocês alugarem um Tesla no piloto automático, utilizem, usem e abusem. Mas, né, sempre com as mãos no volante, para não ter nenhuma surpresa desagradável. Agora vamos entender o que aconteceu aqui com o nosso Simple Past e Present Perfect. O texto traz muitos mais exemplos de Simple Past do que de Present Perfect. Todavia, temos apenas um aqui de Present Perfect. O importante é entender a diferença. Então vamos lá. Explicação. A gente utiliza o Simple Past quando nos forem fornecidas ou solicitados detalhes sobre o período ou lugar de uma ação. Ou seja, quando a gente tiver um marco no tempo, aconteceu em tal data, ou foi ontem, ou foi semana passada, ou estou reportando algo que foi ontem que aconteceu. Enfim, quando temos um dado sobre o tempo, sobre esse marco no tempo de quando a ação aconteceu, a gente usa o Simple Past. Quando nós não sabemos quando isso aconteceu, ou quando não for relevante, quando for irrelevante, esse marco no tempo, a gente usa o Present Perfect. Então, o que aconteceu aqui no nosso texto? Lá no finalzinho, diz o seguinte, The authority has published the results of a two-year investigation. Has published. Eu sei exatamente quando foi publicado? Não sei. Então, por isso, a gente usa o Present Perfect. Todo o resto da reportagem está usando o Simple Past, porque está reportando algo que a gente sabe quando aconteceu, que foi lá em março de 2018, que foi um acidente da Tesla e tal, porque o texto nos diz isso. Então, a gente usa o Simple Past. Enquanto que, quando eu trago uma informação que eu não sei exatamente o marco no tempo, e ela também talvez seja irrelevante para este momento, a gente usa o Present Perfect. Vamos a mais um exemplo, que esse vai ser bem elucidativo. Simple Past. I lived in Paris in 1989. I lived in Paris in 1989. Eu vivi em Paris em 1989. Ou seja, eu vivi, eu morei em Paris em 1989. Dei uma data, marca no tempo. Agora, se eu dissesse simplesmente, I have lived in Paris. I have lived in Paris. Eu vivi em Paris. E eu não disse quando. Então, eu uso o Present Perfect. Agora, se eu disser, I lived in Paris in 1989. Eu estou dizendo quando. Marquei no tempo. E aí, eu uso o Simple Past. Um outro exemplo. They ate Thai food last night. They ate Thai food last night. Eles comeram comida tailandesa ontem à noite. Eu dei o marco. Ontem à noite. Agora, They have eaten Thai food. They have eaten Thai food. Quer dizer assim, Eles comeram comida tailandesa. Quando? Não sei. Pode ser que eles comeram ontem. Pode ser que comeram o seu ano passado. Pode ser que comeram uma vez na vida. Ou seja, já comeram Thai food uma vez na vida. Como eu não marquei o tempo. Não trouxe o marco do tempo. Eu uso o Present Perfect. Ok? Espero que tenha ficado claro. Essa breve diferença aqui entre Simple Past and Present Perfect. Comparando os dois aqui de quando usar um e outro. Claro que tem outros momentos em que eu uso o Present Perfect. Tem outras situações aqui. Mas assim, para deixar bem dividido um ou outro, procurem o marco no tempo. Se existir alguma data, alguma referência ao passado, a gente usa Simple Past. Ok? Para concluir aqui então, só relembrando que se você quiser aprender muito mais ainda, interpretando muitos outros textos que vão também me trazer algum conhecimento extra para o seu desenvolvimento, inscreva-se no nosso curso gratuito em idiomas.com barra teachergregcast e comece hoje a aprender gratuitamente mais inglês para a sua vida. Ok? See you next podcast!